Dematran vai criar até o final deste mês normas específicas para regulamentar a utilização de bicicletas elétricas em todo o país. Sete horas da manhã e Patrícia se prepara para ir ao trabalho. Ao contrário de muitas pessoas em São Paulo, a corretora de seguros não está preocupada com o trânsito que vai enfrentar. A bicicleta elétrica substituiu o carro e ela conta que só encontrou vantagens. Mudou minha vida em termos de qualidade de vida, de estar menos desestressada, eu não sei o que é posto de gasolina, eu gasto 5 reais de conta de luz para andar 40 quilômetros por dia em média, 400 quilômetros por mês. Agora a gente vai acompanhar a Patrícia, ela vai para o trabalho de bicicleta, a gente vai no carro da reportagem e a gente vai ver quanto tempo ela leva para chegar ao trabalho na bicicleta elétrica e a gente no carro. Em pouco tempo, nós estamos parados no trânsito e Patrícia já desapareceu entre os carros. A gente acabou de chegar aqui no local onde a Patrícia trabalha e ela já está aqui faz tempo, né Patrícia? Chegou bem mais rápido que a gente. Já faz tempo, só faltou eu fazer a unha aqui, gente. A gente pegou um trânsito, tem que parar, você conseguiu driblar isso, né? Consegui driblar devagar e sempre. O gosto pela bike começou desde cedo, sempre incentivada pelo pai. Seu Felício, há 30 anos, construiu a própria bicicleta elétrica. Naquela época o senhor já via que o trânsito de São Paulo ia ficar complicado? Eu já tinha essa previsão. Eu acho que é uma solução a curto prazo barata, né? Barata. Pioneirismo que na atualidade se transformou em um bom negócio pra quem vende as bicicletas elétricas, agora bem mais modernas. No ano passado, 10 mil unidades foram vendidas no país e a expectativa este ano é que o número comercializado dobre. Ricardo tem uma fábrica em São Paulo. As bicicletas elétricas são montadas com peças nacionais e importadas. Os preços variam de 3 a 5 mil reais. As bikes chegam a atingir até 30 quilômetros por hora. E a bateria tem uma autonomia de 40 quilômetros. Na Europa já se vende mais de um milhão e meio de bicicletas elétricas por ano. O potencial do mercado brasileiro é de 600 mil unidades a ano. Então esse mercado está começando a crescer. Mas apesar da popularidade estar crescendo, os ciclistas enfrentam problemas pela falta de uma norma específica para elas. Um ciclista foi multado no Rio de Janeiro depois de se recusar a fazer o teste do bafômetro. Além de ser enquadrado na lei seca, ele também teve a bicicleta elétrica apreendida porque não tinha licença para conduzir ciclomotores. Ricardo acredita que é sim necessário estabelecer regras para o uso deste meio de transporte. A legislação ainda não contempla um produto moderno como a bicicleta elétrica. A necessidade é de esclarecimento ou que você tenha um capítulo na regulamentação sobre o veículo elétrico leve, que seria uma bicicleta elétrica ou um triciclo elétrico que pese menos de 100 quilos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.